Uma dica, gente, quando for reencher o lago, faz um fluxo bem fraquinho pra ele ir enchendo bem devagar. Isso daqui vai levar pelo menos umas 3, 4 horas pra encher de novo, principalmente no frio, tá? Vou fazer TPA no frio, eu tô fazendo aqui, eu não gosto de fazer muito no frio, devido, né... Simplesmente a diferença de temperatura, mas quando for fazer, sempre um fluxo bem fraquinho, tá? Então tá aqui na torneira, bem fraquinho, vai levar horas pra não dar um choque nos peixes de vocês, tá? Então tem que ter paciência, então vou deixar aí, provavelmente agora no meio-dia, lá pelo umas 4,5, às vezes até 6 da noite E ele tá terminando de encher, tá? Então, e aí eu deixo também o filtro ligado, porque aí vai misturando a água mesmo Como se estivesse meio que batendo ela, vai misturando o pH, tudo mais e tal E os peixes parece que oxigena melhor a água também, tá? Então ajuda bastante eles Vou acabar alimentando eles daqui umas 2 horas mais ou menos 2, 3 horas, que vai tá um pouco mais cheio Aí eu alimento eles Tá? Mas é isso Só mais essa dica aí pra vocês Usar a água da torneira mesmo Se não haja anticloro Não tem problema A não ser que se eu tivesse zerado ela Aí completar com a água da torneira seria problemático Mas assim nunca tive problema não, tá? Não tem problema Não tem problema